Fala, galera! Bem-vinda aí ao nosso canal. Bom dia a todos. Ontem, que vitória ontem, né, galera? Que vitória. Cara, vamos lá, analisar rapidinho onde a gente entrar no assunto. Calma aí, não. Antes disso, eu vou deixar um recadinho pra vocês. Gente, tem Instagram? Vai lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Lá eu tô fazendo um sorteio de uma camisa oficial do Botafogo. E lá, a gente vai deixar todos os detalhes desse sorteio. 0800, não paga nada. É só você correr lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, que o sorteio vai ser dia 30. Então, corre lá e não deixe de se inscrever. Ontem, o Botafogo jogou muito bem, né, segundo tempo. Dominou o Ceará. Ceará que vinha de três vitórias seguidas. E o importante disso tudo é vencer, né? A gente sabe que o entrosamento é com o tempo. Não dá pra gente ficar exigindo um monte de coisa. Porque o entrosamento vem com o tempo. E tudo que o Luiz Castro tenta passar vai demorar um pouco. Só que é importante vencer. Porque aí dá uma tranquilidade. Na semana, que já tem Copa do Brasil. Pro próximo jogo. Então, se você consegue se manter ali no meio de tabela. E também consegue passar de fase na Copa do Brasil. Você tem tranquilidade pra trabalhar. Então, o importante do jogo de ontem, do bom time do Ceará, foi a vitória. O assunto de hoje é sobre o Flamengo, né? O Flamengo que gasta milhões aí com os jogadores. Quer limitar o teto do fair play financeiro. Hoje o Botafogo tem um dono, né? Dono John Texto. E ele pode gastar quanto quiser. Se ele quiser pegar Cristiano Ronaldo. Se ele quiser pegar Messi. Se ele quiser pegar ali. Ele pode. Aqui no Brasil não tem limite de dinheiro. Você pode investir o quanto você quiser. Se você quiser pegar um time do Paris Saint-Germain. Um exemplo. Claro que isso não vai acontecer. E botar no time do Botafogo. Você pode. E o Flamengo quer limitar. Como pode isso? A diferença hoje, se não tivesse SAF, o Botafogo, do time do Flamengo com o time do Botafogo, seria absurda. Por que ele já não teve essa proposta de limitação lá atrás? Por que ele já não teve essa proposta de custo lá atrás? Porque agora é beneficente a quem não é SAF, né? Porque quem é SAF tem um investidor que não precisa do dinheiro do clube. O investidor, ele não quer sair do prejuízo. Mas ele necessariamente não precisa do dinheiro do clube. Ele sabe, por exemplo, o Botafogo, o Ellison foi contratado por 10 milhões. Vamos dizer assim. Se ele continuar nesse ritmo, ele vai ser vendido por 100. Ele vem sendo muito bem falado. Um cara que briga. Um cara que empurra. Um cara que não tem medo de zagueiro. E a principal qualidade do Ellison é ali. A bola sobrou, ele bota para a rede. Essa é a principal característica dele. Não espere dele toque de bola. Não é a característica dele. Mas finalização, ele é muito bom jogador. E briga, né? Se você jogar ele para a corrida dele, ele não tem aquela técnica toda. Mas ele vai usar o corpo dele a seu favor. Então, Flamengo. Só lamento. Vamos continuar gastando. Segunda janela. Estamos vindo mais forte. Então, eu espero que daqui a alguns anos a gente está com uma máquina mortífera. Valeu. Abraço. Se inscreva, galera. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.